Música TV Eventos presente aqui na inauguração do novo Fórum de Serrinha e ao nosso lado prazerosamente o presidente da subsessão da região da OAB, o doutor Sabino Neto. Doutor Sabino, é um prédio maravilhoso e a expectativa da sociedade é que os serviços também sejam melhorados, sejam ampliados e eu acredito que isso deve acontecer. Bom dia, é um prazer. Bom dia, amigos da TV Eventos. É uma grata satisfação, Amanda, a gente está aqui hoje podendo realizar esse sonho. Você sabe da nossa luta, quantas vezes nós fomos ao Tribunal de Justiça da Bahia para tentar melhorar a prestação jurisdicional em Serrinha e eu acredito que hoje é o divisor de águas em Serrinha. Serrinha que tanto tempo ficou abandonada pelo Tribunal, mas de 2015 para cá o Tribunal tem olhado com outros olhos para Serrinha. Esse fórum ratifica tudo aquilo que a gente vinha demonstrando ao longo desses anos de presidência de subsessão, que nós tínhamos instalações inadequadas para Serrinha. Serrinha, a loja prevê sete varas e a estrutura que havia anteriormente não contemplava essas sete varas. E hoje esse fórum nos traz a alegria e a esperança de que as coisas melhorem em nossas terras, em nossa cidade. Doutor Zabino, evidentemente que uma participação fundamental pela solicitação ao presidente reserval, doutor Reginaldo Dogueira, ele se vai continuar lá enquanto juiz, lutando para que também venham mais juízes, mais eventuários, que dependem de uma série de fatores, mas que a expectativa é muito positiva. Doutor Reginaldo é um grande incentivador do judiciário aqui em Serrinha. Ele nos representa, representa a sociedade serriense lá no tribunal. E eu tenho certeza que a vinda desse fórum também se deve muito ao trabalho que ele fez lá, junto ao presidente reserval à época. E como faz constantemente, ele que não cansa de dizer que é um defensor e uma apaixonada por Serrinha, sei que o que ele puder fazer para melhorar a nossa cidade, ele o fará. Eu sempre contei e sempre conto com o apoio do doutor Zé Reginaldo e tenho certeza que a gente vai continuar com essa parceria durante longos anos. Um abraço doutor, parabéns pelo trabalho e sucesso. Muito obrigado, um abraço a você, Amando, e estamos juntos. Ao lado do prefeito Osinho Cardoso, nesta inauguração do novo fórum de Serrinha, prefeito, parabenizar a prefeitura porque o que coube ela, ela fez. Evidentemente que o doutor Reginaldo pediu lá ao tribunal, o doutor reserval, o presidente, o ex-presidente da época. E a prefeitura, o senhor como prefeito, tenho certeza que está feliz por essa obra maravilhosa. Esse espaço aqui é um prêmio para Serrinha. A gente tem que agradecer toda a história, tanto o Ezeval como o doutor Reginaldo, agora o presidente de Maria do Socorro, pelo momento tão importante para Serrinha. Serrinha precisava, veio para um lugar de expansão, um lugar que promete muito. E eu tenho certeza que isso facilitará muito o serviço, para que o cidadão mais comum tenha condição de acessar a justiça de maneira mais rápida. Esse é o objetivo da prefeitura ou do alto terreno, a fazer toda essa região de mobilidade aqui. Parceria com alguns empresários, na verdade, né, prefeito? Que é importantíssimo. Não adianta que ninguém hoje, no mundo que a gente está sozinho, faz as coisas. Tem que usar toda a estrutura que a gente tem no tribunal, na prefeitura, no Estado e também as empresas que é importante. Um abraço, prefeito. Um abraço. Bom, aqui ao lado da presidenta do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Maria do Socorro Santiago, presidente, quis o destino que a senhora tivesse essa missão de entregar uma obra tão importante, iniciada na gestão do doutor, viabilizada pelo doutor Ezeval, pelo tribunal, pelo seu colégio. E a senhora teve a felicidade de inaugurar essa obra fantástica, que vai melhorar muito os serviços jurisdicionais da nossa comarca. Bom dia. Bom dia. Eu sempre digo, o poder judiciário, a presidência é de nós todos. Então, meu colega, meu antecessor, projetou a obra e eu tinha a missão de cumpri-la e de entregar ao pessoal serriense esta obra que realmente vai facilitar muito a vida do cidadão, a prestação direcional, a satisfação da comunidade, a integração dos poderes. E é isso que nós pretendemos com essa realização desse trabalho que nós estamos aqui inaugurando. e queremos parabenizar efetivamente toda a comunidade de serriense. Presidente, teremos uma apriação da quantidade de magistrados e servidores, que o que mais reclamam também para agilizar o serviço, evidentemente que há um contingenciamento de recursos, há uma dificuldade. A senhora depende do repasso do executivo. Nessa crise a coisa está complicada. Mas a senhora deslumbrou a luz no fim do túnel? Nesse momento de crise a gente não pode assegurar, mas nós estamos providenciando, nós estamos nos esforçando, nós temos conversado muito com o próprio executivo, onde temos um ótimo relacionamento para que a gente consiga servir da melhor forma e adquirir todo o orçamento que a gente precisa para que a gente tenha mais magistrados, mais servidores e a gente possa responder o que a população carece. Muito obrigado, prazer, bom trabalho, parabéns. Sou eu, muito obrigada, digo eu, parabéns ao povo de Serrinha. Muito obrigada por me receber tão bem, obrigada. Bom, aqui é o doutor José Reginaldo Nogueira, que é o anfitrião, e eu diria que foi o mentor e que muito fez para que fosse viabilizada essa obra através do Tribunal de Justiça, pelo então desembargador, José Valor Rocha, presidente, concluindo agora com a doutora Mais do Socorro. Doutor Reginaldo, o senhor como serriense, filho que tanto lutou por Serrinha, como é que o senhor está se sentindo vendo uma obra fantástica dessa aqui, que tanto vai se vir à região? Tudo se resume a palavra, Bando, felicidade. Eu estou muito feliz porque Serrinha está recebendo um dos melhores fóruns do Estado. Estava comentando ali há poucos instantes que eu fui a Alagoinhas a semana passada fazer saneamento e o fórum de Alagoinhas, perto desse aqui, com todo respeito à população de Alagoinhas, fica longe. Hoje nós estamos recebendo uma estrutura moderna, segura, confortável, que vai dar segurança a todos os servidores, advogados, promotores, juízes e comunidade em geral. Então eu não consigo entender como é que alguém critica uma obra dessa natureza. Está certo que Serrinha precisa mais de juízes, isso ninguém pode negar. Eu sei disso, a própria presidenta sabe disso. Mas é isso mesmo, a gente dá um passo para trás e dá dez para frente. Nós estamos construindo um fórum, entregando um fórum, que vai servir, você sabe bem, que você já conversou comigo, de atrativo para outros juízes se habilitarem. Eu digo isso por mim. Quando eu ia me habilitar para determinada comarca, a primeira coisa que eu procurava saber era o fórum é bom, é uma boa estrutura. Então isso, Amando, atrai. E eu tenho certeza que no próximo edital que o tribunal baixar para Serrinha, virá juiz para cá. Então nós estamos ganhando um fórum novo, confortável, seguro. Nós ganhamos uma vara cível, ganhamos uma vara do sistema. Agora é preciso de união. Criticar, tudo bem, a crítica, conforme eu coloquei no zap, é sempre bem-vinda. Mas a crítica tem que ser com responsabilidade, com serenidade. Então é preciso com a OAB, servidores, comunidade geral, todo mundo se una com esse propósito de melhorar a vida jurídica de Serrinha. Vou falar em crítica, doutor Reginaldo. Como é que o senhor viu de um profissional do direito, não vamos citar aqui, é por ética, não vamos citar, mas vazou no zap aí um áudio, de que falaram que o fórum, como é que a população ficava, se o fórum não funcionava, e que por dentro eram paredes de papelão e de gesso. É, eu lamento, lamento profundamente que Serrinha tenha que testemunhar uma afirmação dessa natureza. Isso é tão heresia. Praticamente. Eu apenas convido essa pessoa para comparecer ao fórum e desfrutar dele, porque o fórum é um prédio público e, portanto, qualquer um pode entrar. Eu lamento, amando, mas é isso mesmo. É uma voz, eu acho que isolada. Dissonante. Isolada e eu acho que a população vai aprovar o fórum, a cidade está crescendo, a tendência é crescer para esse lado, porque é a tendência natural. Então, eu acho, sinceramente, que Serrinha está de parabéns, porque essa é uma estrutura moderna, e eu quero um dia voltar aqui em Serrinha para desfrutar dessa estrutura, que, a meu ver, satisfaz pelos 20 anos seguintes. Eu, inclusive, doutor Arginaldo, estava lembrando há pouco a luta que foi no começo, no início, quantas ligações você fez para mim, e eu fazia interlocução com o pessoal da prefeitura, com alguns empresários, para viabilização. O importante é que, no final, deu tudo certo e nós, realmente, temos que nos sentir realizados. É verdade. Eu estava comentando também há poucos instantes que esse resultado é a união de esforços. Cada um contribuiu de sua forma. Você contribuiu, os doadores do terreno, que a gente não pode esquecer, contribuíram, a Câmara, o prefeito Osnico, que foi uma pessoa extremamente atenciosa comigo a todo instante, a população, de modo geral, e, sobretudo, o presidente Ezerval Rocha, que foi extremamente atencioso com a cidade de Serrinha, porque ele poderia muito bem, você sabe disso, inaugurar um fórum em qualquer outra cidade, mas você sabe que... Atendendo um pedido seu. Sabe da minha amizade com o desbarrador Ezerval, ponderei, fiz várias ponderações, coloquei ponto a ponto e o desbarrador Ezerval, homem público que é, acolheu o meu pedido e, graças a Deus, está aí a realidade. Bom, para a gente concluir, doutor Reginaldo, evidentemente nós vamos ter outras oportunidades, outras oportunidades, mas o senhor vai continuar lutando para que nós tenhamos mais serventuários, mais juízes, conforme o presidente falou, que no momento é de crise, mas que isso é que há possibilidade. A crise é geral, não é só na Bahia, não, no Brasil todo. Agora, o que nós precisamos é aquilo que eu prego, na verdade, é a união. É preciso que a comunidade jurídica fique unida, porque não adianta um ficar criticando sem dar o caminho. Então, se a OAB, por exemplo, tiver uma crítica, que faça, mas aponte o caminho a seguir. Nós estamos aí, viu, a presidente, vocês testemunham a presidente dizendo que vai fazer a sessão de dois prédios nossos ao poder público local. Isso é um sinal de bom relacionamento que a presidente quer ter com todos aqui de Serinha. Então, como ela falou, é preciso a contrapartida. Então, vamos conversar e eu acho que Serinha tem tudo para dar certo. Agora, é preciso união acima de tudo. Obrigado, doutor Reginaldo. Um prazer aqui na TV Eventos. Estamos aqui para quaisquer outras informações que sejam de interesse da coletividade. Um abraço. Obrigado, Amando. Você sabe que eu sou seu fã número um. Então, qualquer coisa, conte comigo. Bom, aqui ao lado do doutor Adriano Lima, prefeito eleito de Serinha, participando também da solenidade, entrega dessa obra fantástica, que é o novo fórum da Serinha. A presidente do Tribunal diz que vai ceder os prédios para fazer um regime de parceria. Isso é muito importante. O senhor já entra aí com isso, com isso aí, com uma boa notícia, prefeito. Não, com certeza. Com uma ótima notícia. E, inclusive, quero vir de público aqui agradecer muito a doutor Hollenberg, que é uma pessoa que há 30 dias vem lutando por isso. A gente, numa conversa como eu, ele e o doutor Ivana, a gente pleiteou essa sessão para a cidade de Serinha e ele veio lutando incessantemente esses dias. Semana passada, na quarta-feira, ele nos passou esse ponto positivo, que daria certo. O doutor Zé Reginaldo também nos ajudou bastante. E a gente vai agora, ou na sexta-feira à tarde, 3 horas, ou semana que vem, a data que a presidente marcar, que achar melhor, ver essa permuta, como nós iremos fazer, para dar um auxílio. Dentro dos conformes. Justamente. Dentro dos conformes, ver a parte de reforma, ver uma série de coisas, a sessão dos funcionários, para poder fazer um equilíbrio. E também é bom para fazer a manutenção do prédio público e do prédio central, que são os dois prédios lá do Fórum do Juizado, para a gente poder aproveitar para o poder público e baratear mais os custos da administração. O próprio prefeito, eu vou adiantar aqui. O senhor pensa ali, ele poderia ser, poderia ser algum funcionário, algumas secretarias, alguns órgãos da prefeitura? Pode, pode sim. Nós estamos com um projeto também para fazer uma central de atendimento, tipo um Serrinha Atende Melhor, para você atender melhor o cidadão, seja na área de saúde, educação, estrutura, justamente. Com 10 a 12, 15 guichês para todas as áreas da prefeitura, para dinamizar o tempo, melhorar o acesso da população ao serviço da prefeitura. E a gente também pode utilizar o prédio como, não a estrutura toda, né? Agora cabe secretaria, ali dentro cabe tudo, entendeu? Nós vamos fazer o quê? Enxugar o máximo quadro de aluguéis, né? E agora nós temos uma saída muito boa, que é a sessão desses dois prédios. Então nós vamos aproveitar o máximo para tirar o ônus do município, do Zalo Verde. A gente conclui, prefeito, eu estava ontem numa corremanda, na entrevista, e foi comentar evidentemente que o senhor não foi ventilado. E os colegas acharam que o senhor está assim mais, como se fosse mais sério, mais preocupado, se sentindo já o peso da responsabilidade, se já começa a mudar a sua visão. O senhor está preparado, então o que vem a gente vai tocar. Não, na verdade, rapaz, até a seriedade do momento, é porque você já se torna, você se torna, não tem como não estar se preparando para isso aí, né? Então, a gente fica preocupado com a situação do país para o ano que vem, não é uma situação que nos deixa tão esperançoso, né? E a gente está preparando soluções inovadoras para tentar fazer uma gestão do município a contento. É isso que a gente está, muitas vezes, dormindo mais tarde, acordando mais cedo, entendeu? E ir fazendo o possível e o impossível para a gente fazer uma gestão melhor. Hoje mesmo eu estou saindo daqui, vou ter reunião com o superintendente do Banco do Brasil, vou ter reunião com alguns investidores. Quinta-feira nós vamos fazer a apresentação de grupo de projeto com alguns investidores que podem trazer recursos para aqui para a Serrinha também. Tentando organizar esse tipo de coisa, sabe? Vamos também avaliar, quarta-feira agora, o serviço da Prefeitura Bairro de Salvador, que é a mais bem avaliada, que é de Pau da Lima, para a gente ver a atenção desse serviço, né? Que foi uma coisa que dinamizou muito o trabalho do prefeito em Salvador, justamente. Ele descentralizou e deu um bom atendimento. Então, isso é igual o médico, quando você vai procurar o médico. Se você for mal atendido, o médico pode ser o mais preparado do Brasil, mas o cidadão não gosta. Então, o cidadão para ir hoje trabalhar e correr atrás do serviço na Prefeitura, ele já não vai, né? Com aquela, com aquele entusiasmo. Então, a gente tem que fazer o quê? Com que o cidadão serrinhense, ele seja bem atendido nos órgãos públicos, né? É uma maneira da gente prestar o serviço. Desde eu, na minha área médica, gosto de atender bem meus pacientes e primo por isso e eu vou primar por isso também na gestão pública. Porque mesmo que você não seja bem atendido no que você quer na sua solicitação em termos de resposta positiva, você tem que ser bem atendido como pessoa, como ser humano, lhe mostrar o que deu certo e se não deu certo, por que não deu certo? Que competência que faltou, né? A competência do município, é do Estado, é da União. Então, nós estamos trabalhando assim, incessantemente, estava falando com o Tesso aqui agora, para a gente já ter o quê? A gente já ter alguns projetos para já estar mandando para Brasília para poder rodar para o ano que vem, né? Então, são coisas que a gente está tendo que fazer com rapidez, com destreza, porque o tempo é muito curto. E para a gente ter alguma coisa para fazer o ano que vem a nível de projeto, a gente tem que caminhar até dezembro desse ano. Então, nós estamos nessa correria para poder tentar fazer com que a gente se desenvolva melhor e isso, muitas vezes, deixa a gente num ambiente mais sério, mais tenso, entendeu? Mas isso faz parte, né? Para quem está nesse jogo tem que acostumar com isso. Perfeito, um abraço, muito obrigado, boa sorte, boa gestão. Valeu, meu chefe, muito obrigado a todos. Grande abraço. Bom, aqui ao lado o deputado Gica Lopes, deputado estadual, seriense, representante na região, um dos representantes, evidentemente, e como deputado anfitrião, porque o fórum aqui em Seria hoje a administração entrega, deputado, uma unidade básica de saúde importante aqui no bairro e hoje esse fórum que é uma obra fantástica, que muito agradece ao seriense, doutor Aginaldo e outras autoridades. Realmente, o senhor também como seriense está feliz, não é? Dessa, não está? Eu quero dar parabéns a todos os seriense, parabéns ao prefeito, parabéns a todos os políticos de Serrinha, enfim, o que até vocês da imprensa, porque faz com que movimente a questão política. Hoje, Serrinha está de parabéns por receber uma unidade de pronto atendimento de saúde, por entregarmos vários tratores, tanto para Serrinha como para outros municípios e essa inauguração desse fórum, que nós temos aqui um térreo, três andares, uma coisa muito importante para Serrinha, uma estrutura de primeira, então Serrinha, todos nós, Serrinha e a região do Cinzal, como as cidades que fazem fronteiras, então de parabéns que está tendo uma estrutura de primeira, de qualidade, nós temos com o governador, com o presidente da Assembleia, o Marcelo Nilo, o governador Rui Costa muito sensível a Serrinha, tem que entender que Serrinha precisa de mais coisas para poder desenvolver muito mais, já foi feito muito com o governador Wagner, junto com o Osni, agora com o Rui, esses dois anos de mandato, nós temos um governador comprometido, governador gestor, que às vezes, se você for ver a Bahia com os outros estados, nós estamos em terceiro lugar, porque estão pagando todos os funcionários em dias, as contas do governador em dias, e outros estados mais ricos do que o nosso, todos em situação dividindo o salário em sete vezes, o governo já está com dinheiro na conta para pagar o 10 terceiro do povo, então nós estamos aqui hoje, felicíssimos por estarmos nesse empreendimento da justiça, que nós temos os três poderes, que é o executivo, o legislativo, o executivo e o judiciário, nós estamos aqui no judiciário com esse empreendimento maravilhoso, parabéns para todos que são envolvidos, os mais estados que trabalham nesta área da justiça. Deputado, um abraço, parabéns pelo seu trabalho na Assembleia, isso aí, espera mais indicações e mais obras para melhorar a qualidade de vida da nossa região. É isso aí, muito obrigado a você, Amanda, obrigado a todos que faz com a imprensa, faz com que divulgue o nosso trabalho, tenho certeza que estou lá como legislativo, estou como deputado estadual, cobrando do governo ações para que venha resolver vários problemas da nossa população, do nosso semiárido, do nosso sertão e da Bahia que nós temos 417 municípios, eu estou como deputado da Bahia, então tem que cobrar para todos. Um abraço, deputado, boa sorte. Amém, a todos nós, que Deus nos abençoe e vamos à luta. Amém. Amém.